Hoje eu vim aqui mostrar uma... um vídeo aqui... opa! Pela zoada do carro é porque ele é meio prometido, né? Então ela tá aparecendo aqui. Então, hoje eu vim fazer rapidinho aqui, rapidinho um vídeo extra, além do desafio da maquiagem, surpresa. Eu vim mostrar o que tem na minha mala, nessa mala aqui, ó. Essa malazinha aqui, que eu já falei pra vocês que aqui tem o quê? O quê? Maquiagem! Aê! Então, vamos lá começar. Se você quer assistir, continue assistindo e vamos nessa... Essa mala, ela é assim, ó. Toda cheia de florzinhas, com glitter. Olha, 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 olha o que tem dentro. Aqui, assim, ó. Aqui, ele é esse trocinho aqui, ó. A gente abre e... tcharam! Peraí, galera. Deixa eu ajeitar aqui, já vou. Traz que vocês conhecem. Então, eu vou mostrar o resto. Veio esse batom da... Frenza. Da Frenza. Ah, não. É na tampa. Correio. A cor dele eu não gostei muito. Batão dia... Batão alguma coisa. Peraí. Ó. Frenza não sei o quê. Frenza... Maquiup. E ele é o 3. Ele é o 3. É o 3. Peraí, pera. Ele é este aqui. Esta cor. Eu não gostei muito da cor dela. Mas... Eu gostei... Não, gostei de tudo que tá aqui. Portanto, que seja maquiagem, eu amo. Então, aqui tem cada suporte de cada coisa. Este batom aqui eu já tinha, mas eu vou mostrar de novo. Eu já tenho... Eu já tinha. Ele é um rosto da... Da... Ken. Então, ele é o... O nível 5. Aqui, ó. O 5. Então, agora vamos... 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 Esse daqui. Vamos logo pelos batalhos. Ele é um rosinha. Ele seca bem rápido na sua boca. Ele é bem bom. Gosto demais. E ele é o... 27. Tem esses aqui que eu pretendo jogar fora. Só isso. Porque esse lá tá pôde, entendeu? Agora, esse aqui tá pôde. E esse aqui não. Esse aqui é da Natura. É um laranjinha. Mas ele fica um rosinha na boca. Então, aqui do lado tem mais. Tem esse daqui. Que é o da... Da... O da Ken também. Ele é um lilás bem... Bem assim, bem fraquinho. Bem chamativo. E esse aqui... É um salmão. Da... Da Ken também. Eles são tudo do nível... Não tem o nível deles, mas... Tudo bem. Agora, vamos lá pra... Os blushes. Que é dois tipos de blush. É da... É da Zem... Maquiup também. Esse daqui é o... Não tem a cor. Não tem a cor. Não tem nenhum número, galera. Só sei que é um blush. O blush é quase da minha cor, esse daqui. E esse aqui é mais... Mais vermelho. Não é um moreno. É vermelho. É vermelho. Serve os dois pra mim. Esse daqui... É um blush também. Blush single. Esse aqui é o blush single. Esse aqui é o blush single. Todos eles são blush single. Então, esse daqui... É mais pra fazer tipo... Um contorno, olha. E esse aqui... Já é mais tipo pra... Blush. Ó. E agora a gente vai pro... Corretivo. Que vocês já viram no corretivo. Que é esse. Da Tango. E... Acho que foi só. Não. Não só, né, galera. Sim. Agora vamos lá pros brilhos. Que tão bem aqui, assim. Os dois brilhos. São dois iguais. Ó. Esse daqui... É a da... É uma sombra... Um... Uma cor. Ele é o número... Não sei qual é o número dele. Não tá aparecendo aqui. Olha. É assim. Bem brilhante. A outra é a mesma cor, galera. Também a mesma coisa. Então, vamos lá agora pras sombras. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco sombras. Essa aqui que é nova. É da Zen Mac Up. Sombras mix coloridas. Então, tem aqui. Verde, água. Verde, forte. Um azul. Passando. Um azul brilhoso. Um branco. Um verde. Sei lá. Um amarelo queimado, parece. E um azul. Tem esse outro. Também da mesma marca. Que é um branco. Um rosa. Um marrom. Um lilás. Um rosa forte. E um lilás. O outro. É esse daqui. Mais pra noitada. Que é um cinza, parece. Esse aqui, eu não sei qual é a cor. Esse aqui é um dourado. Esse aqui é um branco. Um rauau. Esse aqui é um dourado também. Um preto. O outro bem aqui. É esse daqui também. Quase a mesma coisa. É só que ele é um branco. Um dourado. Um dourado queimado. Um dourado. Um cinza. Um verde. E um vermelho. Então, eles são bem assim. Bem... Essas maquiagens. Essas coisas aqui são bem ludes. Eu já vou mostrar isso que eu ganhei agora. Porque o vídeo sinal vai ficar muito longo. E eu quero fazer bem gostinho. Então, daqui foi só. E bem aqui... Vou mostrar já pra vocês. Bem aqui, ó. Também tem coisa. Vou mostrar as coisas que... Que veio daqui. Veio. Opa. Veio esses dois lápis. Deixa eu deixar aqui. Esses dois lápis. Esses lápis estão meio apagados aqui o nome. Não sei qual é. Mas é um marrom. Bem bonitinho. Bem bonitinho. Esse aqui é um vermelho, galera. Vermelho, cinza. Sei lá. Sei lá. Esse aqui. Também veio esse... Esse coisinho aqui. Já veio assim porque ele era usado, tá? Veio essa palheta aqui de esfumar. Vai. Esfumador. Esfumador. Opa. Escolou. Vou colar daqui a pouco. Esfumador. Veio mais... Esse aqui. Que é um espelhinho. Ó. Tá me vendo aqui, né? Gravando. Rapaz, ó. O celular, tá? E um outro espelhinho. Beijão pra vocês. Então, galerinha. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. E dê seu like. Um beijo. E até a próxima. Bye. Tchau.